Música Hey galera aqui é o Hora Cartoon Com mais um vídeo desse quadro que vocês aprovaram muito e pediram mais Por isso, eu decidi fazer sobre uma das jeans que eu nunca falei no canal Que também vocês pediram muito 50 fatos sobre a ametista Fato 1 A ametista é a jean que mais teve regenerações na série toda Desde a sua roupa do século XVIII, forma de criança, sua primeira roupa, a segunda, a terceira atual E as suas várias regenerações deformadas no episódio Reformas Fato 2 O nome do jardim de infância de onde a ametista emergiu é Prime, que significa primário Já o outro se chama Betas, significando secundário Fato 3 A ametista é um soldado quartos, assim como Rose Quartz e Jasper Que são soldados grandes, fortes e valiosos Diferente das várias rubis que nós já vimos Fato 4 Por a ametista ser uma jean defeituosa, ela não é como os soldados quartos deveriam ser Pelo menos em forma Por isso Jasper sempre implicou com ela Fato 5 Entre Garret e Pérola e ametista Sem dúvida alguma ametista é a cristaldinha que mais gosta de comer Seja comida ou um objeto Na verdade ela é a jean que mais come dentre todas que já vimos Fato 6 Nos Estados Unidos, a ametista é dublada por Michaela Dietz Já no Brasil, ela é dublada por Flávia Fontenelle Que também dubla a Sugar Light Fato 7 Antigamente, a ametista costumava destruir a lixeira do Big Rosquinha Já que em O Brilho da Pedra Ao demonstrar o seu chicote para o Steven fazendo isso O Lars diz De novo? Fato 8 Atualmente, podemos dizer que a ametista é tão forte quanto o Steven Visto no empate deles na luta na arena de treino Do episódio Steven vs Ametista Fato 9 Ametista é a jean que mais usou e abusou da mudança de forma Virando dezenas de coisas diferentes Entre elas um tubarão, policial, lutador, a pérola, uma coruja, jacaré, Jasper E muitas outras formas Fato 10 Na primeira vez que a ametista vai formar a Sugar Light com a Garnet em treinador Steven A ametista fica super animada e ansiosa Mas em peça ajuda, ela não fica tão contente Pelos motivos de raiva da Garnet Fato 11 Dentre as Crystal Gens A ametista parece ser a melhor amiga da Peridote Juntamente com o Steven Mas ela ainda tem uma relação de afinidade com a Garnet e a Pérola Fato 12 A ametista já conseguiu sozinha e rapidamente no episódio Crack the Wipe Por faro andinha corrompida O que normalmente não acontece por Garnet e Pérola estarem quase sempre com ela Fato 13 Ainda em Crack the Wipe Após a ametista ser porfada Ela se regenera muito rápido E durante a regeneração Ela tem algumas mudanças drásticas E por isso alguns tiveram a ideia superficial de que ela estaria se corrompendo Fato 14 Por a ametista ter demorado a emergir barra nascer Sendo a última sair do jardim de infância Prime Ela não participou nem presenciou a Guerra Jam Fato 15 O quarto da ametista é praticamente o depósito Ou em outras palavras o lixão Do templo Que tem montanhas e montanhas de tralhas Que a ametista adora Fato 16 Além das tralhas O quarto da ametista fica logo abaixo do quarto da Pérola Sendo o segundo de cima para baixo Mas ainda fica acima do quarto da Rose E o quarto da Garnet Fato 17 O nome de lutador da ametista na luta livre era Puma Roxo E o do seu ajudante Steven Tigre Milionário Que podem reaparecer no episódio Tiger Philanthropist Que deve ser lançado em 2017 Fato 18 Diferente da ametista do episódio piloto A ametista não tem mais uma estrelinha no seu cabelo Uma pochete Buracos ou falha sem forma na sua calça Entre outras alterações Fato 19 Algumas pessoas confundem as pedras do Steven da ametista Mas a diferença é que a pedra do Steven tem uma faceta pentagonal Enquanto a da ametista tem uma faceta hexagonal Fato 20 Mesmo a ametista sendo geneticamente uma gen defeituosa Ela fala que Rose dizia que ela era perfeita do jeito que ela é Fato 21 Curiosamente, durante toda a série A ametista só embolhou uma única gen Que foi a Jasper Corrompida Após a peridótipo fala em Earthlings Fato 22 A ametista gosta muito de música Principalmente de rock Assim como Greg E um dos seus cantores favoritos é Mike Crow Que realmente existe Fato 23 Tanto a ametista como a Pérola Não tem mais toda aquela dificuldade para formar a Opal Como elas tinham inicialmente Já que a relação delas está muito melhor agora Permitido com que elas se fundam livremente Fato 24 Além de músicas A ametista também gosta muito de cantar Pelo menos quando é um karaokê com os amigos Como vimos no curta de em karaokê Fato 25 A ametista tem um certo gosto por ação e destruição Coisa que ela já demonstrou em vários episódios Além de adorar uma briga Fato 26 Todas as jeans já tiveram uma Diamond inicial A quem elas serviam Com exceção do Steven Por ser humano E a ametista Que emergiu quando a Terra já não era mais uma colônia de ninguém Fato 27 Em Hit the Diamond O nome de humana da ametista é Amy O que é apenas um apelido Que em português seria literalmente Amy Que foi o nome de uma das personagens de cabelo rosa De Hi Hi Puffy Amy 1 Fato 28 A ametista foi a única jean Ou pelo menos a única até agora Que após o fim do episódio da Abismuto Usou seu upgrade na arma Contra a Jasper em Afterlinks Fato 29 Vidali e a ametista eram muito amigas Desde o tempo que ela ainda namorava o Marty Quando o creme azedo ainda era um bebê Tanto é que vemos vários quadros dela Ainda com forma de criança Fato 30 O instrumento musical da ametista É a bateria Ela já tocou com os Stevens Com as outras com os Saldians E já tocava quando criança Pelo menos em forma Fato 31 Dentre as três salas de treinamento do episódio O Test A sala da ametista é a mais marcante Já que é a sua cara Literalmente e metaforicamente Fato 32 Antes a ametista via a Sardonyx com um olhar de inveja ou ciúmes Como em peça ajuda Mas agora ela parece não demonstrar mais isso Como quando fica de boa no ombro da Sardonyx em Back to the Moon Então ela parece ter superado essa antipatia Fato 33 A ametista e Jaspers são os únicos quartos Ao usar sua habilidade de rolar Enquanto até agora nunca vimos Steven, Osquartos Ou a Arco-íris Quartos fazerem isso Fato 34 Por enquanto A ametista foi a única cristaldinha que teve a sua pedra rachada Já que a lápis ainda não pode ser considerada um cristaldinha Ela está meio que em cima do muro Fato 35 A paleta de cores da ametista Foram baseadas nas cores da princesa Caroço Viola de Aventura Serem que a Rebeca trabalhou anteriormente Fato 36 Não se sabe como Mas a ametista sabe falar em espanhol Falando em amigo monstro Fato 37 A Rebeca Sugar Revelou uma vez que o quarto da ametista É o mais próximo do seu estilo de vida Ou seja Rebeca bagunceira Fato 38 De acordo com a Rebeca O estilo de dança e luta da ametista São baseados na dança de clube E na dança de salão Que são dois estilos pouco conhecidos Fato 39 Ao que tudo indica A ametista já tentou fugir ou sair pelo vá sanitário Como ela diz a peridote Isso não vai funcionar Acredite Eu já tentei Fato 40 Por mais que se conheçam há centenas de anos Pérola e ametista começam a série com uma relação bem delicada E às vezes até agressiva Mas que foi oficialmente encerrada essa rixa No episódio Sem Destino Fato 41 A ametista foi a primeira Jen a se fundir com o Steven Resultando na Smoke Quark Que por algum motivo ainda não confirmado É a única fusão a ter três braços Ou mais especificamente Três antebraços Fato 42 Além de gostar de comer A ametista adora a sensação da comida passando pelo seu corpo E também de fazer xixi no mar Seja lá como ela faz isso Por que vocês sempre me mandam fazer xixi lá fora? Eu me divirto fazendo isso Fato 43 A ametista teve algumas influências da amiga da faculdade da Rebeca Valerie Aang A quem ela se baseou um pouco Fato 44 A gema ametista é a birthstone do mês de fevereiro Ou no zodíaco Das pessoas do signo de aquário Fato 45 Mesmo ametista sendo a mais nova das Crystal Gems Ignorando Steven e Peridote Ela ainda tem no mínimo 5.500 anos de idade Fato 46 A razão pela qual ametista diz que luta para defender a Terra É porque é onde ela foi feita E tudo o que pôde conhecer Fato 47 Pelo que vimos no episódio Restaurant Wars Ametista é uma ótima cozinheira Assim como Steven Que deixa o Kofi e o Fryman surpresos com o sabor da comida Fato 48 O apelido que ametista deu para Pérola e a chama de vez em quando É P Ou literalmente no português P Fato 49 Em Chilitude A versão da ametista no sonho do Steven preto e branco Volta a ter uma pochete Coisa que ela não tem mais Mas ainda tinha na sua versão piloto E fato 50 Entre as mudanças de forma da ametista Ela já virou 5 Gems Pérola Steven Rose Quartz Peridote Pérola de novo Mas com a sua forma atual E a Jasper enganando as rubis Então é isso galera Espero que tenham curtido esses 50 fatos Se gostou do vídeo e quer mais desse quadro não esquece de deixar o seu like aí embaixo Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito Comente aí sobre quem vocês querem que seja o próximo 50 fatos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau.